Tá aí o som de Itani Halston, I have nothing. É o Prisci Love na sua sexta-feira, queridão. A indicação é do Vitor Hugo para a namorada Ana. Alô, Ana! Quando tá frio, você dorme de pijama. Saia dessa tristeza, meu filho. Pare de equilibrar vassoura. Vem pro Prisci Love que você vai se apaixonar. Esse ponto de encontro com o amor. Prisci Love, com o locutor mais romântico do mundo. Pra você se apaixonar. Ai, que sexta-feira gostosa. Ai, que sexta-feira com gosto de tutti-frutti. Sexta-feira é dia. Sexta-feira é dia de mandar escrepe no Orkut dela. E vocês sabem. Sexta-feira é dia de bater a gilete no azulejo. Hoje temos cartinha, Celsoão. Cartinha. Então vamos direto pra cartinha, Celsoão. Música para cartinha. A cartinha do ouvinte Murilo. Alô, Murilo. Quando você ficar velho, você vai morar no asilo. O Murilo nos escreve as seguintes palavras nessa missiva cartinha. Priscilo. Minha esposa estava distante. Estava brava comigo. Eu perguntei a ela. Por quê? Por quê, meu amor? Você está assim comigo. Ela disse. Amor, eu acho que você não gosta mais de mim. O marido da vizinha nova beija ela todo dia antes de ir para o trabalho. Por que você não faz o mesmo, amor? Mas, Priscilo, eu nem conheço direito a vizinha nova. Como que eu vou beijar ela, Priscilo? Meu amigo Murilo, realmente temos um problema. Temos um problema sentimental. Murilo, o que está faltando no seu coração é um pouco de romantismo. Pega ela. Leva ela num parquinho. Dê uma volta com ela na xícara. Leve ela no carrossel. É o sobe e desce do amor. E depois paga uma maçã do amor para ela, Murilo. Maçã do amor resolve tudo. Num oferecimento... Lojas de doce pingalão. Vende de pelique. Vende guarda-chuvinha. E chiclete do fofão. Agora é hora da nossa tradução, Celso. É o som do rochete. Listem do terrer. Já estamos devendo algumas semanas dessa tradução, não é mesmo? Oi. Sei. Não vai dar tempo porque agora é hora do sorteio da promoção? Ah, então tá certo. É o sorteio da promoção da equilibrada da vassoura. Olha, você que equilibrou a vassoura e mandou pra gente o vídeo aqui na nossa caixa postal. Mandou o seu vídeo através das cartas. Daqui a pouquinho, após o comercial, tem o sorteio, viu? Valendo um mês de doce grátis na loja de doces do Pingalão. Tá certo? Priscilove volta depois do intervalo comercial com o sorteio. E a nossa tradução fica pra semana que vem. E a nossa tradução fica pra semana que vem.